Sem te conhecer, a minha vida não tinha uma razão de ser. Por muitos caminhos eu tentei lhe socorrer, mas não pude entender como errei. Quando te encontrei, vi que na vida achei um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, a minha vida eu recuperei. E agora eu vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz. E nada neste mundo vai separar teus braços do teu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Quando eu te encontrei, eu vi que na vida achei um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, a minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz. E nada neste mundo vai separar teus braços do teu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Amém. A vida vai lutar, pra quem te encontrar, Jesus.